O nosso Senhor é digno de toda honra, digno de toda glória, Ele está aqui nessa noite, Ele está te levantando pela destra forte dEle, te dizendo, ei filho meu, eu não te abandonei, você não está só, eu estou contigo, glória a Deus, aleluia, tu és maravilhoso Senhor. Digno de glória, todo louvor, digno de honra, tu és o Senhor, meu espírito se move sobre as águas do mar, A tua glória está aqui, neste lugar, digno de glória, todo louvor, digno de honra, só tu és o Senhor, O teu espírito se move sobre as águas do mar, a tua glória está aqui, neste lugar, anjos te cercam. Lovado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, levante a tua mão e adore. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, digno de glória, todo louvor, digno de honra, Só tu és o Senhor, só tu és o Senhor, só tu és o Senhor, teu espírito se move sobre as águas do mar, a tua glória está aqui, neste lugar, anjos te cercam. Quero ver, querubis, todos se louvam sem cessar, cantando assim. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Tu és santo, 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 santo é o Senhor. Eu quero ouvir a igreja declarando santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno, 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 digno é o Senhor. Declare digno, 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 digno é o Senhor. Tu és louvado, tu és adorado, Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Aleluia, aleluia Bendito, louvado, adorado Seja o Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré Vamos aplaudir o nosso Rei Merecedor de honras, merecedor de glória Merecedor do meu e do teu melhor Do meu e do teu louvor, meu irmão Glória a Deus, aleluia, aleluia Amém